TV Sua Esporte, apoio cultural, café evoluto. O café de sabor incomparável e aroma irresistível. É por isso que todas as xícaras arrastam asas para ele. Olá, amigos. O TV Sua Esporte está no ar nesta terça-feira, dia 29 de novembro de 2011. José Luiz Fernandes, tudo bem? Tudo bem, Donácio. Bom dia. Boa tarde, né? Veio dia e 36. Boa tarde, amigos do TV Sua Esporte. Você prometeu e veio mesmo, né? Hoje é a azul, a de treino? Hoje é a terceira camisa. A terceira. A terceira semana, conforme o prometido, né? Que vocês fizeram ontem, tem uma situação aí que eu não gostei muito, né? É. Porque alteraram o emblema da minha equipe. Você vai vir a semana inteira com a camisa do Palmeiras. E na segunda que vem vai vestir a do Corinthians mesmo, né? Não, por quê? Ué, aposta que nós fizeram. Ah, você já esqueceu? Ela está com a amnésia. Não, não, não. De maneira alguma. Cris, como vai? Tudo bem? Muito bem. Boa tarde a todos. Tem dois que se passa muito especiais hoje para dois amigos que estão nos assistindo todo dia. Um é para Adão Modesto Neto, o Adãozinho, o grande zagueiro da piscina. E o outro é Johnny das Cosméticas, que assiste-nos todo dia. E, finalmente, chegou um que se passa para ele. Sérgio, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Donato? Um abraço a todos os telespectadores. Quero agradecer aqui, de antemão, essa grande audiência que nós estamos adquirindo aqui no nosso TV Sul Esportes. E agradeço sempre. E quero dar um recadinho do sacolão. O Hortifruti Suminas, Donato, que hoje fez a sua inauguração na parte da manhã com um grande movimento. Com frutas, verduras, legumes, um açougue maravilhoso. Quer dizer, o Carlinhos está de parabéns. Sacolão do Carlinhos aberto todos os dias, até as 10 da noite, viu? O pessoal está querendo trabalhar mesmo. Mas vai lá para você conferir. Hoje, com grandes preços, grandes promoções, lá no sacolão do Carlinhos Hortifruti Suminas, o sabor do Brasil. Venida Dona Floriana, número 901, próximo à Praça da Feira, com disca entrega, 3551-1166. Está aí no rodapé, Sérgio. Você está falando e está aí aparecendo o telefone e o interesse. O telefone e o disca entrega também. Pessoal, para ser sincero, eu gostei muito, muito da inauguração, com grandes promoções, com grandes preços, com grandes variedades de hortifruti, também de verduras, frutas, legumes. Realmente, uma grande inauguração hoje e eu tenho certeza que vai ser um grande ponto de comércio na nossa cidade, com certeza. E, Sérgio, com produtos de qualidade, né? Sem dúvida nenhuma. Eu estive lá hoje também, o Crélio esteve fazendo toda a filmagem lá do sacolão. Realmente, vocês vão acompanhar, que eu não estou mentindo, viu? Os próximos dias que nós estaremos aqui, o parceiro nosso, o Hortifruti Suminas, vocês vão ver aí a grande movimentação, hoje pela manhã, lá no sacolão do Carlinhos. Está aí o Hortifruti Suminas com o TV Sul Esporte. Bem, Sérgio, vieram me falar uma situação aí, eu não sei se é verdade, que o Gamarra está te procurando, comprando o B do pacote do brasileiro para o ano de 2012. É verdade? Ele está preocupado? Todos os anos vem algum torcedor procurar, viu, Donato? Já veio do Palmeiras, já veio do Corinthians, já veio do Vasco da Gama e agora não é diferente, né? Os cruzeirenses estão preocupados também, mas ainda temos a última rodada. Agora, será bem-vindo, viu? A Série B não é ruim não, viu? A Série B traz muitas alegrias também. Bem, vamos falar do Campeonato Primavera de Futsal. Nós tivemos ontem uma rodada e o José Luiz tem todos os resultados. É, tivemos uma rodada ontem, Donato, lá no Polo Esportivo e... Sub-15, duas partidas. O Sésio Assig perdeu para o Barcelona 5x1. O Sésio, também pelo Sub-15, o Sésio Minas Olímpica, venceu o Clube Operário Cristal Água por 3x0. O adulto D, o Dinamo de Kiev, perdeu para o Carças 4x0. E o Jardim Orminda perdeu 4x1 para o Valdo Ré. Adivinha quem fez gol? Adivinha, Cris. Adivinha quem fez gol? Os 4x0. Os 4x0 não, mas fez um gol. O Jovaninho. E o outro foi o Xuxa. O Xuxa fez dois gols. Tá aí, dois para cada um. É muito pouco. O Jovaninho é muito pouco. Mas tá aí uma grande rodada que aconteceu ontem no Campeonato Primavera de Futsal. O Guaxupé Calto Clube teve uma grande rodada esse final de semana. Categorias de base e também categoria adulto. E o Sérgio tem todos os detalhes. É, Donato. Nós tivemos grande movimentação lá no Guaxupé Calto Clube. Campeonato São João do Supermercado. E os resultados foram o seguinte. Pelo Sub-9, instaladora Márcia 3. Clínica Paulo de Tarso, também 3. Fez um grande jogo dessa categoria Sub-9. O João Gabriel fez um e o Pedro Mariano para a instaladora Márcia. O Dudu Avelino fez um. O Daniel Madeira fez também um. E o Geraim empatou o jogo já nos acréscimos, viu? Clínica Paulo de Tarso, 3. Também instaladora Márcia, 3. Já no outro jogo, 2x2. Clésio Hotel, 2. Aquavirio, 2. O Luiz Felipe e o Gabriel Correa para o Clésio Hotel. O Tullio e o Rafael Almeida fizeram os gols da Aquavirio. Florindo Móveis lidera a competição com 6 pontos. O artilheiro da competição é o Pedro Mariano, instaladora Márcia, com 3 gols. E o goleiro menos vazado é também o Pedro. Já no Florindo Móveis não sofreu nem um gol até o momento. Já pelo Sub-12, nós tivemos Clínica Jardim Ruela, 3. Albacom, 1. O João Carlos Maldini fez o gol do Albacom. Enquanto o Yuri, o William e o Augusto fizeram os gols da Clínica Jardim Ruela. Já no outro jogo, o Gioto, 3. Gráfica Nossa Senhora de Fátima, 1. Luiz Silva, Vinícius e o José Guilherme fizeram gols do Gioto. E o Henrico fez o gol da equipe da Gráfica Nossa Senhora de Fátima. O Gioto segue na liderança com 6 gols. João Carlos Maldini, Vinícius e o Luiz Silva. Tem dois gols, são os artilheiros. E o goleiro menos vazado é o Paulo, Marcos Paulo, da equipe do Gioto. Já no Sub-15, Autopécio Continental, 2. Clínica João Araújo, também 2. O Diego Silva e o Matheus Souza, o Coxinha, fez um golaço, vocês avisam. Ele estava lá também, acompanhou. Belo gol. Os dois gols. E o Pepe e o Renato Silva fizeram os gols da Clínica João Araújo. Marquinhos Calçados perdeu para o Esporte Instância por 2 a 0. E o Humberto Neto e também o Henrique Salomão fizeram os gols dessa equipe. Esporte Instância segue na liderança com 9 pontos. O Dudu Lima é o artilheiro com 4 gols do Autopécio Continental. E o goleiro menos vazado é o Marcos Paulo, do Esporte Instância, 2 gols. Já pelo adulto, nós tivemos 4 partidas. 2 jogos no sábado e 2 no domingo. No sábado, a São Dimas goleou o Ferra e Aço por 5 a 2. O Ganso fez 2, o João Paulo fez 2 e o Matheus Simone fez 1. E o Rafael de Túlio, o artilheiro de sempre, fez 2 gols para a JN Ferro e Aço. O Guachupetintas 2, qualitrafo 0. O Gamarra deixou a sua marca, viu, Zé Luiz? O artilheiro Gamarra e o Du Scarassati fizeram os gols do Guachupetintas. É o Gamarra voltando com tudo aí. O Açougue do Fernando 4 e o Empório do Chope 1. O Geovaninho fez 2, o Marco Túlio 1 e o Igor também fez 1. E o Rafael Casimiro fez o gol de honra do Empório do Chope. A MGW Investimentos 1, o Empório do Chá 3. O Edivaldo fez 2, o Michel para a equipe do Empório do Chá. Enquanto o Diúza fez o gol da equipe do AMGW Investimentos. O Açougue do Fernando segue na liderança com 12 pontos. O Geovaninho e o Rafael são os artilheiros com 7 gols. E o Ian, da equipe do Guachupetintas, tem 4 gols. É o goleiro menos vazado da competição. E a São Dimas, Cris, como que fica aí no campeonato? São Dimas deu uma reação, apesar que o churrasco não saiu ainda, tá, Lé? Fiquei sabendo que está esperando esse time agora ganhar campeonato também para fazer um churrasco só para os dois, é verdade? Liga para nós. Bem, o Zé Luiz tem os jogos de hoje. De repente você pode ir acompanhar esses jogos e fazer a combinação do churrasco, né? Hoje, é, e a funerária São Dimas... Mas vai sair, eu tenho certeza que vai sair, vai. A funerária São Dimas entra em campo hoje, ô Cris. Contra o AMGW Investimentos no campo 2. No campo 1, Guachupetintas enfrenta o Açougue do Fernando. Todos os dois jogos às 18 horas. Dona, se essa rodada desse campeonato é o seguinte, faltam duas rodadas apenas e as equipes que acabarem perdendo agora, com certeza, vão ficar de fora da próxima fase. Oito equipes, oito equipes que ficam quatro para a próxima fase. Agora eu acho que eu tenho sido muito perseguido, porque eu fui acompanhar os jogos no sábado, realmente o Matheus Coxinha fez um golaço, fui ver o Jaleinha jogar, o Gamarrinha, e o pessoal está me perseguindo. Por que, Zé Luiz? Eu não sei, Donato. Você vai assistir o jogo ou vai comer? Não entendi isso, uai. Não pode fazer os dois? Aí, aí, gente. Aí, gente, olha aí. O homem vai lá e viu, viu? Eu fico nunca de... Olha, ninguém viu, Zé. Não, ninguém? Ele sai de fininho e vai. Por isso que está do jeito que está, né? Tá aí. Uma grande rodada do Guachupetintas Clube, hoje também, a partir das 18 horas. Nós voltaremos já já com muito mais esporte para você. A Aliança Cerâmica busca a competitividade através de novas tecnologias e planejamento de suas áreas produtivas. A extração da argila é analisada e as suas características físicas e químicas atendem as normas técnicas vigentes. A Aliança Cerâmica importou e elaborou técnicas e controles, assegurando eficiência e eficácia nos produtos. O controle da qualidade está sendo aplicado em todas as etapas através de uma parceria com o Senai São Paulo. O nosso diferencial está na preocupação constante com a satisfação dos clientes internos e externos. A Aliança Cerâmica, acima de tudo, qualidade. Se você tem um sonho musical, venha para Toca, Som e Instrumentos. O Auto Atacado Sul Mineiro vai antecipar o seu presente de Natal e vai sortear neste sábado, dia 10 de dezembro, às 17 horas. Uma viagem para Maceió, com direito a um acompanhante e mais mil reais para você gastar como quiser. Para você participar, é só fazer as suas compras no Auto Atacado Sul Mineiro, acima de 20 reais, contendo dois produtos Coca-Cola. Preencher o cupom e torcer para ser sorteado. Felicidade, ter esporte e lazer. Nossas maiores conquistas ficam ainda mais completas quando são compartilhadas. E se competir é muito bom, ganhar é ainda melhor. Principalmente quando ganhamos oportunidades. É por isso que em Guaxupé a gente tem muitos motivos para comemorar. Afinal, aqui todo mundo ganha oportunidades. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz. Materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a sua construção do básico ao acabamento, você encontra tudo em um só lugar, na Guaxu Cabos. E agora também na Guaxu Cabos, você encontra toda a linha de produtos Porto Ferreira, pisos, revestimentos e porcelanato com preços sem igual. Guaxu Cabos, Avenida Lídia Puntel de Moraes, 260, Polo Industrial, telefone 3551-5086. Voltamos com o TV Su Esporte. Você não pode perder dia 17 de dezembro no ginásio polo esportivo Arena Fight. Ingressos antecipados lá na banca da Sandra imperdível. Sérgio, você tem o seu recadinho. É o recadinho do Hortifruti Suminas. Hoje foi a grande inauguração na quarta da manhã do Sacolão do Carlinhos, o sabor do Brasil. Você pode passar ali na Avenida Dona Floriana e conferir. Lá tem várias novidades para você, frutas, verduras, legumes, um açougue completo. Realmente vale a pena conferir. Passe lá, ali pertinho da Praça da Feira e também tem o disco entregue, 3551-1166. Agora, notícias quentíssimas realmente é com o nosso craque internacional. É o Cris. Muito obrigado pela introdução. Realmente temos boas notícias. Ricardo Teixeira, o presidente do CBF, durante esse fim de semana, aparentemente uma bala perdida atingiu o carro dele. Só que o carro dele é carro blindado porque ele é rico, ele tem dinheiro para se proteger e nada aconteceu com ele. Mas, aparentemente, alguma coisa deve ter acontecido porque hoje, quentíssimo, foi anunciado que Ronaldo é o novo comandante do comitê organizador da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, substituindo exatamente Ricardo Teixeira. Então, essa é quentíssima, essa é notícia. Uma outra notícia quentíssima aqui do Brasil, Adriano não treinou. Aparentemente não treinou porque tem um problema estomacal e da parte do médico do Corinthians, ele começou a não saber o que falar sobre Adriano quando foi perguntado. Falou que é joelho, falhou que é tornozelo. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa parte aqui. Também, um fato histórico aconteceu hoje. Bolívar, o zagueiro do Inter de Porto Alegre, foi suspenso para 180 dias. Esse realmente é um fato inédito porque ele vai ser suspenso o tempo, enquanto o zagueiro Dodô do Bahia, que foi violentamente machucado pelo Bolívar, vai tentar se recuperar nesse período pelo grave acidente de joelho que ele recebeu exatamente do Bolívar. Então, essa é uma coisa nova e inédita no futebol brasileiro. Também o jornal italiano Gazeta dello Sport anunciou hoje que Mancini, o jogador, o meia do Atlético Mineiro, recebeu dois anos e oito meses de prisão da justiça italiana por estupro. Aparentemente, numa festa dada por Ronaldo, que naquela época, em 2010, era jogador do Milan, e Mancini era do Inter de Milão, durante essa festa, Mancini aparentemente fez esse ato pelo qual ele foi, vai ter que fazer prisão, só que ele anunciou que vai recorrer. É, Cris, realmente notícias muito quentes. Teremos agora, na próxima segunda-feira, após a última rodada do Campeonato Brasileiro, a festa da CBF, onde foram indicados os melhores. Daí sairão os craques do Brasileirão 2011. O Zé Luiz tem toda a relação por posição. É, temos aqui, confiram aí a relação dos indicados por posição. Goleiro, três. Fernando Pras do Vasco, Jefferson do Botafogo e Júlio César do Corinthians. Lateral direito, Bruno do Figueirense, Fagner do Vasco, Mariano do Fluminense. Zagueiro direito, Antônio Carlos do Botafogo, Dedé do Vasco e Rodolfo do São Paulo. Zagueiro esquerdo, Emerson do Curitiba, Leandro Castan do Corinthians e Réver do Atlético Mineiro. Lateral esquerdo, Bruno Cortes do Botafogo, Juninho do Figueirense e Kleber do Internacional. Volante, Arouca do Santos, Ralf do Corinthians e Rômulo do Vasco. Outro volante, Marcos Assunção do Palmeiras, Paulinho do Corinthians e Renato do Botafogo. Meia direita, Deco do Fluminense, Diego Souza do Vasco e Lucas do São Paulo. Meia esquerda, Montijo do Cruzeiro, Ronaldinho do Flamengo e Tiago Neves do Flamengo. Atacantes, Júlio César do Figueirense, Leandro Damião do Internacional e Neymar dos Santos. Borges dos Santos, Fred do Fluminense e Loco Abreu do Botafogo. Técnico, Jorginho do Figueirense, Ricardo Gomes e Cristóvão Borges do Vasco e Tite do Corinthians. Árbitro, Leandro Voadem, Paulo César Oliveira e Sandro Meirahit. Revelação, Bruno Cortes do Botafogo, Leandro Damião do Internacional e Wellington Ney do Figueirense. Craque da Galera, Dedé do Vasco, Lee Edson do Corinthians e Neymar dos Santos. Esses são os indicados e serão votados no dia, na segunda-feira. O craque da Galera foi pela internet a votação de toda a torcida brasileira com relação aos jogadores do Campeonato Brasileiro 2011. Uma boa relação, né, Sérgio? Boa, eu acho que foram os melhores jogadores que destacaram. Com certeza as equipes que estão lá em cima têm mais jogadores, porque são as equipes que destacaram. Os jogadores têm mais chances de aparecerem. E eu acho que é uma boa seleção. Pra mim, eu acho que o técnico Mano Menezes devia ficar de olho nesse grupo e fazer a nossa seleção brasileira. E não precisaria de nenhum jogador estrangeiro. Mas não é assim que se funciona dentro da CBF, né? Bem, voltaremos já já com muito mais esporte para você. Na Banca da Sandra, jornais, revistas e conveniências. Tem cartões Oi, Claro, Tim e Vivo. Revelações de fotos, promoções e sorteios todos os meses. Banca da Sandra, muito mais do que uma banca de revistas. Funcionamento diário, inclusive, aos domingos e feriados. Das oito e meia da manhã às dez da noite. Avenida Dona Floriana, na Praça da Feira. Telefone 35520817. No Clube da Casa, Casa Moreno, você encontra tudo para a reforma e construção de sua casa. Confira as ofertas. Piso Gramado, apenas R$ 8,79. Kit Rorato Mônaco para banheiro, apenas R$ 280. Vitro Sasazaki Belfort, sem grade, por apenas R$ 159. Porta Sasazaki Veneziana, por apenas R$ 330. Piso Porcelanato Batistela, por apenas R$ 26,90. Clube da Casa, Casa Moreno, em Guaxupé e Guaranésia. E aí, galera, estarei 17 de dezembro aí, de precisando ver vocês e espero que todos compareçam. Você está querendo comprar um carro ou pensando em trocar? Então vá até a esquina Veículos. Lá você vai encontrar veículos novos e seminovos de ótima procedência. Financiamentos em até 60 parcelas, com as melhores taxas do mercado. E com rapidez na aprovação do crédito. Estamos com duas lojas para melhor atendê-lo. Em Guaxupé, na rua Lídia Puntel de Moraes, 45. Telefone 3551-6850. E em Guaranésia, na rua 7 de setembro, 1510. Telefone 3555-1161. Esquina Veículos Multimarcas. Final de ano especial é com presente da Spot Distância. Tênis Rainha System, apenas R$ 59,90. Futsal Estádio, por apenas R$ 29,90. Bola de futebol de campo, R$ 19,90. Chuteira Pênalti, apenas R$ 49,90. E tênis das marcas Fila, Adidas e Riboc em três vezes de R$ 33,00. Esporte Distância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Avenida Dona Floriana, 920 e Avenida Conde Ribeiro do Vale, 480. No Guaxupé Country Club, o lazer, esporte e a natureza se unem em um só lugar. Várias atividades para associados de todas as idades. Musculação, hidroginástica, futebol de campo e salão, aulas de tênis adulto e infantil e muitas outras atividades. Funcionamento de terça a sexta até às 22 horas. Sábado e domingo até às 19 horas. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas. Venha conferir e desfrute de todos os benefícios para você e sua família. Voltamos com o TV Sua Esporte. Voleibol, Copa do Mundo, o Brasil perdeu mais uma hoje, Zé Luiz. Tropeçou de novo, Donato. E ontem eu falava. Frente a Sérvia, que é um time em formação, um time novo. Tem um grande jogador, Melinho Kovic, que é um grande jogador, fez a diferença. E o Brasil perdeu por 3 a 1. Zé Luiz, não tem alguma coisa errada aí, não, nesse grupo da seleção brasileira? O Cris sabe o que você passa. Tem alguma coisa estranha. O que você passa, Cris? O que você passa é que muito homem ficar muito tempo junto é nisso que dá, tá? Que estresse. É estresse, tem que deixar para aí, trazer família, sair um pouco, não. E não está na hora do Bernardinho já também sair, Cris? Também, teve uma briguinha entre ele e Serginho uns 2, 3 dias atrás. Serginho quase não brilha. Mas o Serginho foi em defesa ao Murilo. Porque o Bernardinho deu uma dura no Murilo e o Serginho foi defendê-lo, dizendo que ele não estava contente com nada. e realmente a briga foi brava. Eu acho que o grupo está querendo derrubar o treinador. É alguma coisa acontecendo aí. Só que no feminino está acontecendo a mesma coisa. Então, de repente, é muito difícil você se manter nesse nível extremamente alto que tanto o vôlei masculino como o feminino se manteve todo esse período. Então, de vez em quando, para subir novamente, tem que dar uma descida. É, e o Brasil caiu. Caiu para a quarta posição, Donato. Em primeiro, nós temos a Polônia com 22 pontos em 8 jogos. A Rússia está em segundo com 21 pontos e 8 jogos. E a Itália em terceiro com 17 pontos. E o Brasil aparece em quarto com 16. Se continuar nessa colocação, não se classifica para a Olimpíada na Copa do Mundo. Somente os três primeiros colocados é que se classificam. Agora, vamos falar da Série B do Brasileiro, que encerrou nesse último final de semana. Vamos mostrar os gols. E a bancada vai fazer os comentários. Onde o Esporte foi a quarta equipe que conseguiu a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série A de 2012. Um jogo eletrizante, viu, Donato? Muito bom. Muita água. Aliás, não sei se era futebol ou polo aquático. Realmente, muita água. E o Esporte fez o seu gol no finzinho do jogo. Agora, o que dá gosto... Aí está, olha, é muita água. O que dá gosto que a gente vê os times do Nordeste é o fanatismo das suas torcidas. O Náutico, o Santa Cruz e agora o Esporte, com quase 4 mil torcedores lá no Serra Dourada. Depois, a chegada do Esporte na sua cidade. Realmente, eles são fanáticos. Na despedida, o aeroporto estava totalmente congestionado. Quando o time do Esporte foi para a Goiânia, o aeroporto nunca viu tanta gente desejando uma boa viagem e um bom jogo. Realmente, foi uma bela partida. Hoje, eu vi na televisão, na chegada do Cruzeiro, tinha dois torcedores recebendo o Cruzeiro. Que diferença. É, a diferença é isso. E o Icasa, a casa caiu, né, Sérgio? É, o Icasa não fez uma boa apresentação e, principalmente, deixou para decidir no último jogo com a Portuguesa. Que a Portuguesa, ela fez a melhor campanha na sua história até hoje dentro de um campeonato. Fazendo 82 gols. Ela só perdeu para o Corinthians em 2008. Porque a campanha do Corinthians fez 85 pontos e fez mais gols que a Portuguesa. Então, a Portuguesa fez uma excelente campanha. E o Icasa pegou, justamente, a Portuguesa na última rodada, onde não iria vencer. Não dependia só do seu resultado. Dependia também de outros resultados. Aí, a equipe já não entra também focada, realmente, só naquele jogo. Então, eu acho que caiu também a equipe certa, viu, Donato? Ou o Icasa ou o Icasa, que tivessem caído também, não iria mudar muita coisa, não. Agora, equipes com muita tradição voltaram à Série A do Campeonato Brasileiro. Portuguesa, Ponte Preta, Náutico e Esporte. Chegamos ao final de mais um TV Sua Esporte. Agradeço a presença do Sérgio, do Cris, do Zé Luiz. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã ao vivo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho